Glória, eu não sei se você conhece a nossa brincadeira, que a gente tem seis perucas. Cada peruca tem um tema, tem um assunto que a gente pesquisou um pouquinho sobre a sua carreira e colocamos aqui nessas perucas. Você vai falar cada peruca, vai falar se bate ou não bate. Se você bate cabelo, a gente guarda peruca. Se não bate, pode jogar fora, porque não vale a pena. Beleza. Escolhe uma cor, uma peruca. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou primeiro, pra gente começar, vou no 1B aqui, na pretinha. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou primeiro, pra gente começar, vou no 1B aqui, na pretinha. Nessa pretinha? Opa, vamos ver se tem algum tema assim polêmico. Ai, meu Deus. Olha, o nome de uma apresentadora de TV, que eu tive o prazer de ver, de acompanhar você todos os sábados no programa dela, Fernanda Lima. Ah, meu Deus. Será que ficou algum probleminha, porque você vai bater ou não vai bater? Será? Não, eu com certeza, com toda certeza, vou bater o cabelo pra Fernanda Lima, gente. E primeiro eu vou te entregar, porque sim, com certeza. E vou bater o cabelo pra Fê. E assim, primeiramente, claro, por causa da grande oportunidade que ela deu, não só pra mim, mas para as outras meninas que estiveram lá com a gente. Todas as meninas do Dragsy que compareceram, Lorelai Fox, Pablo Vittar, Aretu Zalove, Sarah Mitch, ela deu uma janela pra que a gente pudesse aparecer pro mundo. E não só por isso, a Fernanda realmente é tudo aquilo que você espera dela e muito mais. Ela é uma princesa, ela é a primeira a chegar, é a última a sair. Ela sabe o nome de todo mundo, ela é cordial, ela sabe o nome dos câmeras, ela chega perto de você, ela faz você se sentir em casa, porque é o quê? Aquele programa é dela, entendeu? Ela não é apenas uma mulher que chega e lê o texto, ela é criadora do programa. Então, ela abraça aquele ambiente como se ela realmente fosse a anfitriã, sabe? E ela é, enfim, muito além do nível de gentileza que você pode esperar de uma estrela. E ela, na verdade, não é tão alta. Ela é uma mulher assim, normalzinha, assim, baixinha. Nossa, truque do STP. É, ela parece de 20, mas ela é a coisa mais fofa. É legal você falar do programa, porque esse é um programa que está quebrando vários tabus, né? De abordar assuntos ligados a sexo, que é uma coisa super gostosa de falar. E principalmente de falar da nossa diversidade sexual. É uma bandeira, é uma... A gente fica muito feliz de ver o espaço pra vocês lá no programa dela, de todos os artistas tendo espaço e quebrando tabus. Com certeza. Eu costumo dizer pra todo mundo que esse programa, ele teve uma importância muito grande pra história da TV brasileira, eu creio. Porque foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto as drag queens assim, numa posição de uau, de uma coisa impetuosa, uma arte... De estrela mesmo. De estrela mesmo, de uma arte a ser respeitada. Claro que a gente não pode esquecer das chances que o Silvio Santos também deu pra época, das transformistas, que ele levava as meninas lá e tal. Mas assim, a gente estando na Globo, você percebe que as drag queens deram um salto pro próximo auge do entretenimento, sabe? E a gente vem notando isso desde que a série da RuPaul é colocada dentro da TV paga. Enfim, isso é assunto pra uma outra hora. Olha, a gente viu como a evolução daquilo que o Silvio Santos começou nos anos 70, 80, né? O que é que querem fazer? Se querem imitar uma cantora, ou se são travestis, não faz mal. Profissionais ou amadores, não importa. Por exemplo, os dois que estão aqui, o Roberto foi militar, não foi? Foi. Ahá, o quê? É verdade? Eu fiquei muito preocupado quando as pessoas falaram do fim das drag queens, porque eu não consigo imaginar uma comunidade LGBT sem a drag queens. Sem as drag queens. Vocês são o grande símbolo da nossa diversidade. É verdade. As drag queens são aquela coisa transgressora, né? A nossa arte, ela já representa você quebrar as regras e reforçar essa ideia de que realmente não existem regras. E que você pode fazer o que você quiser e ser o que você quiser, contanto que você se propõe a fazer isso porque você realmente gosta e porque você realmente tá afim. E poder profissionalizar isso, transformar isso em trabalho, levar frutos pra sua vida e fazer uma história. Ser drag hoje passa a ser considerado uma ótima opção de carreira. E não a vida de uma pessoa que se desviou, que ficou louco, é drag porque é pobre, é drag porque tal coisa. Hoje você pode respeitar a profissão como uma ótima carreira, na verdade. Uma profissão, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas vêm e fazem, vai ser drag pra dar um close na noite e hoje já evoluiu isso. Hoje consegue viver na noite, né? É verdade, eu acho que existe uma seleção natural, assim, sabe? A noite ela espele automaticamente as pessoas que estão ali só pelo close e ela abraça automaticamente as pessoas que estão ali porque são esforçadas, porque tem algum talento, porque tem força de vontade. Isso é uma coisa que simplesmente acontece, sabe? É uma coisa que hora ou outra acontece. Legal! 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 Legal!